Agora, o sensei, o que o senhor sabe sobre, aqui nós estamos vendo o Kimura, né? Atrás dele está o Yasuíte, né? Atrás dele, Sandro. É justamente essa pergunta que ia fazer. O que o senhor sabe da recepção dessa comitiva japonesa e também dos treinamentos deles aqui no Brasil para essas lutas que tiveram contra o Hélio Gracie? Eles vieram aqui mais para uma demonstração de judô e eles treinavam lá no prédio Martinelli. Eles treinavam no prédio Martinelli e depois o senhor não levava ele para a casa dele e almoçava lá, tudo. Agora, aí o Hélio Gracie, de todo jeito, queria lutar com um deles. E o Hélio Gracie lutou com o Kimura, uma arma no... Logo ele levou a chave de braço. É, tem uma outra foto também, Sandro, inclusive, do Kimura jogando o gol com o Yasuíte Ono lá na casa dele na Vila Mariana. Foi lá em Vila Mariana, eles ficaram bem amigos aí, né? Então, o gol é um jogo japonês e o senhor, ele fala, olha, no judô eu não sou muito bom, mas no gol eu sou bom. Falando nisso, sensei, é... Houve... 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 Houve alguns treinos entre os dois, né? Como é que era o depoimento disso? Se é que o senhor pode nos relatar. De treino de jiu-jitsu, um respeitava o outro e ele não chegava a forçar. E um falava, olha, eu faço assim. Ah, mas pode ser assim. Mas era tudo treino leve. Técnico, né? Para realmente... Ali atrás, deve ser no meio, deve ser o Akira, né, sensei? Isso, tem o Akira e o Mário, os dois filhos dele. Bom, para quem não sabe, o Akira é o filho do Asuíte, né, pessoal? É, o Akira e o Mário, os dois são filhos do Asuíte. Os dois já são falecidos. Fala, pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de jiu-jitsu, pesquisador da história do jiu-jitsu Vale Tudo MMA e também dirigir vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo.